Música Bento XVI autorizou no sábado a publicação dos decretos que reconhecem as virtudes heróicas dos papas João Paulo II e Pio XII e deste modo passam a ser reconhecidos como veneráveis pela igreja. Karo Wojtyla, nascido em 1920 em Fadovis, na Polônia, foi eleito papa em outubro de 1978 e faleceu em 2 de abril de 2005. Os historiadores do século XX lhe atribuem um papel decisivo na queda do comunismo e os historiadores da igreja veem em seu pontificado o impulso decisivo à aplicação do Conselho Vaticano II. Segundo o postulador da causa de beatificação, Mons. Slavomir Oder, dois meses após seu falecimento, uma religiosa francesa foi curada, inexplicavelmente, do mal de Parkinson. Esse milagre poderia ser apresentado agora como passo sucessivo para pedir sua beatificação, pois a religiosa o atribui à sua intercessão. Sepultado na cripta sob a Basílica Vaticana, diariamente chegam cartas a Roma pedindo que João Paulo II seja proclamado santo, assim como outros testemunhos de milagres atribuídos à sua intercessão. Mons. Slavomir Oder,